Oi Barbie Hello! Gente, é real! Agora a Barbie tem um barbicampo Descobri meu carro e envelopei ele inteiro de rosa O que vocês acharam? Uau! Então isso aqui foi um pombo que já fez o favor de cagar no meu carro Mostro mesmo a realidade E eu não limpei porque não deu tempo, gente É, tá bom E eu quero fazer esse vídeo pra vocês porque Não adianta o carro ser só rosa na parte externa Ele também tem que ser rosa na parte interna Então pensando nisso Eu comprei vários acessórios pra deixar ele mais rosa ainda Eu quero um carro de Beverly Hills Patricinha de Beverly Hills, if you know what I mean Bora decorar ele Como vocês estão vendo, por dentro ele é verde limão, gente Assim, a cor do Shrek, da Fiona Mas eu não sou mais a Fiona Eu sou a princesa Barbie Girl Então assim, no futuro eu já entendi Que eu vou ter que envelopar ele por dentro também Mas eu tô naquela fase inicial de love com o carro, sabe? Tô muito apaixonada Eu quero dirigir horrores Eu não quero sair de perto dele Então eu vou esperar a minha próxima viagem Porque quando eu viajar aí ficar já automaticamente fora do país E não precisar do carro Aí eu deixo ele lá na oficina Pra ele terminar os trabalhos internos Então galera Agora vamos começar com os acessórios de Patricinha É uma bolsa inteira E são muitos acessórios Então já pega a pipoca, amor Porque olha e vai demorar O primeiro estudo Que não dá nem pra fazer um suspense Que vocês já estão vendo É o meu volante Com brilhinhos ao redor Porque não seria Paris Hilton Se não tivesse os brilhinhos ao redor Eu nem sou muito fã de Paris Hilton Mas é que eu tô custando A fazer uma associação Que não possa a Patricinha Que seja super conhecida mundialmente Vocês entenderam? E aí? Quem é que diz que eu sei botar Ah, é muito fácil Ah, é muito fácil A gente vai acelerar Essa parte Porque vai dar uma olhada Parece Não vai caber Nuno, ajuda aí Por favor Eu não vou nem olhar Porque eu tô nervosa Mentira que deu certo Que tudo Deu certo mesmo Ah, ficou muito linda Salva de palmas aqui Pro menino, gente Por favor Pronto Então agora vamos Pro próximo acessório Esses próximos acessórios São tão, tão páticos Que até eu estou reconsiderando Colocar, gente Quando vocês vão me matar Mas olha isso São Umas brilhantinas Pra botar Um cinto de segurar Mas vamos colocar E aí no final O que ficar de monte Eu tiro, gente Porque assim Tudo bem ser uma parte Mas também não precisa ser uma parte exagerada Tanto que eu não quis A cor do carro Rosa choque Eu quis um rosa salmão coral Pra ser uma Barbie delicada Entendeu? Ó, gente Fica assim Nem isso eu consigo colocar sozinha Mas como é que tu construiu Uma empresa mesmo? Ah, tá Lembrei Foi com a ajuda de outras várias pessoas Porque tu sozinha Ai, agora deu certo Ai, gente Não ficou tão ruim Quanto eu me imaginei não Ó Mais ou menos Mais ou menos O próximo acessório dessa vibe brilhantina É isso aqui Alguns carros tem isso que você levanta Ai você joga um monte de coisa dentro, né? Seus batons labiais Seus blãos Etc Só que parece que o meu não tem Ou eu tô muito cega Ou eu não Não sei Acho que não tem, gente Porque eu só tô vendo O freio de mão E é isso Então no caso Eu vou deixar isso Aqui, ó Legal Bem louco Não, gente Muito ridículo E eu já tenho Um negócio que vai revestir os bancos Porque os bancos Não vão ficar na cor preta Vocês tão ficando doidos? Não, 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 não Deixa isso aqui guardado, tá? De repente pra um próximo carro Eu uso Ai, eu comprei Um negocinho pra colocar Um celular Rosa também Com glitter Entretanto, gente Eu testei Eu não consegui Quando eu fui tentar Ele não fixou Só porque eu tô mostrando agora Ele fixou Mas ele tá torto Vocês tão vendo, né? Peraí Mas aí ele fica Travado Olha Ele só abre Ou ele tá Tchueco É aqui mesmo que bota, será? Ih, rapaz Ele tá aqui Mas ele tá meio que Belalé Não sei Vamos testar com o celular Então a gente colocaria Como? Nossa, gente É muito baratinho Esse negócio de acessórios Esse barato Sabe que A gente logo vai que vai já quebrar Definitivamente não vai dar certo Gente Não Não vai funcionar Esse aqui deu fail Vamos passar pro próximo acessório Ah, esses aqui são porta-vasos Na verdade não é um porta-vaso Isso é pra você botar no fundo do porta-vaso do carro Pra quando você olhar pra baixo Tem um negocinho rosa brilhando, entendeu? É tudo sobre a vibe, gente Sobre a atmosfera Olha só Ai, que bonitinho Vamos colocar Um Dois Ai, que lindo Gente, olha essa areia Porque eu fui pra Vinha del Mar E aí não deu tempo de lavar No caso, o carro Já trouxe duas bebidinhas pra eu colocar no barbicar Porque ela é uma mulher de bebidas, né? Tem sempre que estar tomando um drinkzinho dela Então a primeira é, obviamente, Redsible, né? Que você sabe que eu sou alucinada E minha nova bebida favorita Que é o Dr. Pepper Que é uma bebida americana Que eu descobri por antes Que é uma coisa maravilhosa que eu sigo E, gente, eu não sei o que tem aqui dentro Mas depois que eu tomo isso Eu fico com a energia, assim, imparável Então eu já vou colocar eles nos meus novos porta-vasos Água pra quê, né, amada? Mas, inclusive, ó Eu tenho uma garrafinha roça de água Mas eu acho que ela não iria caber aqui de qualquer forma Porque é muito pequenininho, sabe? Ah, e tem mais dois acessórios ainda Desse de brilhantina Esse aqui, gente Eu juro por Deus Que eu já tentei imaginar mil cenários Onde isso aqui se encaixaria dentro do carro Mas eu não sei onde vai E esse outro é pra você colocar no freio de mão Olha isso, meu couro Vou colocar aqui, ó Meu Deus, eu não sei, não É aqui, ó Ai, que tanto Lindo demais Tô deixando aqui em cima todas as coisas que eu não sei Pro que serve Ou então lixo Depois eu tiro, tá? Se eu lembrar Ah, e a próxima coisa, gente, ó É o cabinho USB pra você enfiar Dentro pra carregar, né, o negócio E tem uns rosinhas brilhantes também Olha só É aqui que coloca Gente, que perfeito! Ó Porque eu ganhei três entradas USB Uma, duas E aqui do lado Tem outra Outra aqui, ó Ai, perfeito! Amei, gente Lindo demais! Aí essa outra entrada USB Eu já tinha esse cabo branco Que eu até pensei Será que eu compro rosa? Mas assim, gente Vamos dar balanceada, né? Aham Sim! Vamos deixar uns tons brancos Uns tons de rosa Uns tons de brilho Pra não ficar muito monocromático Aí, gente Eu comprei também Uns tapetes Que eu vou até tirar Porque eles estão cheios de areia Da minha visita A Vinha Del Mar Uns tapetes Assim, ó Rosa Chocos E cintilante Prá! E aí, assim Eles vão ser lavados amanhã também Junto com a lavagem Que eu contratei Só que eu não sei muito bem Onde enfiar eles, sabe? Porque eles têm uns tamanhos Diferentes E aí eu fico, meu, na dúvida Então eu vou deixar eles fora Porque amanhã Quando a pessoa for lavar Aí a pessoa bota no lugar certinho E eu não vou estressar Minha cabeça com isso Mas saibam que vai ter isso Na composição Próximo item É o espelho retrovisor Que é rosa Com brilho também E aí, esse aqui Vamos descobrir como funciona Tem um negócio que sobe Hum, tá Ah E aí encaixa Ah E a ideia é maior Do que o meu espelho original, gente Amei Ficou Eu tô realmente tendo Quase um ataque cardíaco A cada novo acessório Que eu coloco nesse carro Porque Tá ficando perfeita a composição, gente Próximo acessório É um item, assim Indispensado Nos carros das patricinhas Que é Oferecer comodidade Pros passageiros Que vão no banco de trás Até porque esse carro Ele é bem mini, sabe? É um carro que na verdade É só teoricamente Pra duas pessoas Mas tem uns bancos atrás Que a pessoa vai apertadinha Então o que ele fala atrás Vai ter Uma comodidade De colocar os seus pertences Aqui, ó Tem um bolso Maior E aqui tem outro bolso menor E outro pequenininho Pode servir também Como um porta lixo Tá? Que eu não quero No meu carro sujo Depois que esse carro For passar por uma lavagem Intensa Amanhã Ele vai permanecer limpo E sempre perfumado Inclusive eu tenho que fazer Uma colônia Pra deixar dentro do carro E dar os meus As esburrifadas Sempre que eu entrar e sair E aí, ó Esse negócio fica atrás Pendurado No porta No apanho-cabeças E aí o povo de trás Tem acesso E lá no outro banco Também já está instalado Olha que lindo, gente Espero que seja exatamente Como a foto do Mercado Livre Porque se for, gente Esse carro vai dar Um reviravolta Não é nem de 180, não É de 360 graus É bem mais escuro Nossa, na foto Era tipo quase branquinho Sabe? Mas pensando por outro lado É bom que não seja tão branco Porque sujaria mais fácil E se você quer ser Uma clean girl Aesthetic Né? O seu carro não pode andar Branco Sujo Vem até as almofadas Meu povo Você quer o revestimento Dos bancos E aí você vai botar Eu não estou entendendo mais nada O Nuno Então como vocês podem ver Ficou lindo Que o Nuno ajustou tudo Então aqui o assento Dourado Com a almofadinha dourada Também, gente Porque tem que ficar confortável Né? A Barbie Aí do outro lado igual E atrás Como vocês podem ver Também está dourado Aí, gente O Nuno veio aqui também Muito maravilhoso Com a sua expertise E achou um negócio De onde colocar o celular Igualmente Eu acho que eu não vou deixar O celular aqui Porque é perigoso, né, gente? Eu adoro andar com a janela aberta Escutando o Katy Perry E aí vai que a pessoa pega E rouba o celular Né? Vamos evitar Então eu vou deixar sem o celular Que inclusive é o celular da Thay Mas eu vou deixar o negocinho aqui Só porque é lindo É rosa e é brilhante Então faz todo sentido Ah! Agora eu entendi E por último a Thay Também encontrou o lugar De onde colocar Aquela cinta brilhante Mais grossa Que a gente achava Que era o chuchu de cabelo Aí a gente colocou aí No câmbio de machas E ficou maravilhoso Agora, gente Eu tive uma ideia Pra preencher Esse bolsinho aqui atrás Fingindo assim Que eu sou o Uber O que o Uber tem Pra agradar as pessoas? O Uber tem Balinhas! É verdade Gente, um cliente Trouxe essa balinha diferente Pra gente Que é tipo de frutas vermelhas Só que Enfim Tem a cor de uva Achei vibes E roxo Tá na paleta do rosa Então vamos colocar Balinhas aqui atrás Com os meus futuros Comestados Vou botar já No bolso maior Que a gata Generosa, amor Vou botar todas Depois eu reponho lá No atendimento Vocês trazem os presentes Pra gente Inclusive, muito obrigada Todo atendimento agradece Porque eu viciei Todo mundo Nessas balinhas de iogurte Próximo acessório São as coleiras Dos meus cachorros Que como vocês sabem A partir de próxima segunda Eu já vou trazer eles Todos os dias Pra agência A gente tá inclusive Construindo na parte de trás Um cercozinho Sabe? Que vai ter a porta de madeira Pra eles ficarem lá dentro Em um espaço delimitado Até porque nem todos Os meus clientes Vão gostar de cachorro Eu preciso ser consciente Mas eu quero ficar Perto dos meus filhos Então Isso aqui vai atrás É como se fosse um cinto de segurança Pra eles Que isso aqui, ó Acoplo na coleira E isso vai no cinto de segurança Ok, tá um aqui E o outro aqui Sim, mas eu tenho três cachorros Né? Só dois Ah, já sei Bota o cole, Valentina E o coleira só Que elas são pequenas E Snow na outra E o último acessório É essa manta cor de rosa Porque eu não vou deixar Meus cachorros Obviamente Sujarem esse revestimento Que é tão lindo Então eu comprei essa montinha Que eu posso ir lavando, né Tipo, semanalmente Porque, enfim Eles vão sujar com as patinhas E tals Mas eu quero uma coisa Né? Que possa manter A sobriedade do meu revestimento Quando eu trago Convidados humanos Pro meu carro Então eu vou colocar assim Por cima Quando eles vierem E aí fica mais fácil Fica confortável também Pra eles Durante a viagem A viagem, gente São 10 minutos da minha casa Pra agência Mas vocês entenderam Mais um acessório Que já está aqui No meu chaveiro Que eu ganhei de uma cliente Uma we lover Maravilhosa O nome dela é Gisele Muitas graças Que, ó Já está aqui no meu chaveirinho É inclusive da cidade Santa Fé do Sul De São Paulo Vocês verem Que eu realmente guardo Com muito carinho Os mimos Que vocês me dão E esse é o acessório final Do Barbie Car Com licença Desse eu fiz Soportista Agora vocês me dão licença Que eu preciso ir pra casa Que eu tenho um boy Maravilhoso me esperando Só que não Mas eu tenho um vinho E queijos Que eu faço É a mesma coisa, certo? É hora da Barbie dar tchau Tchau Não esquece de se inscrever No canal Se você quer as melhores Dicas do Chile E eu vou Dicas de Patricinha Bye Every romance Shakes in your bands Don't give a damn When the night's here I don't do tears Baby, no chance